Na verdade, mano, os cara tá puto de ter que sair do hotel pra jogar contra o Rainbow Seven. Papo reto. Tá ligado? Os cara fica puto de ter que sair do hotel, pô. Olha, o coach da Bilibili é o Tab, né, que veio pro Brasil. Ah, mano, legal. Sério? É, aquele Tab que veio no Brasil. O da Kabum? Foi Kabum? Foi Kabum, acho que foi Kabum, é. Foi Kabum, foi Kabum. Ele se deu bem aqui no Brasil ou não? Mais ou menos. Tem aqueles bagulhos lá de... Teve um atrito cultural, digamos assim, né? Teve um atrito cultural, mano, na época que ele tava aqui. Basicamente, ele falou os bagulhos reto e os caras não entenderam legal. É tipo isso. Mais ou menos isso. Normal. Era um bagulho doido. É sempre assim, né? É sempre assim, é. Foi saci. O cara tá falando. Saci chinês. Sacizou. Deixaram o Kindred de Open e baniram o Nidalee agora. Nidalee foi de pique do chum, velho. E Kindred de Open mesmo, né? Mano, sabe o que que é? O mais louco de Nidalee é que quando o cara, ele é bom de Nidalee, não existe tempo ruim, matchup ruim, tá ligado? Ela joga contra tudo e todos. A única coisa dela é que ela é uma campeã bem difícil e intensamente mecânica. É bem intensa mecanicamente, né? Então, ela pode ser first pick tranquilamente mesmo. O Bong é coreano? O Bong? É. É o Mireu e o Bong. Dois coreanos. Caraca. Esse Mireu aí eu gostei, tá? Da gameplay dele. É óbvio, né? Não tem como se medir num duelo muito desparelhado assim, mas no geral eu gostei. Ó a Elize ali, ô Minervinha. Será que joga? Ah, é matchup skill, né? Mas ser a Nidalee é muito mais fácil do que ser a Elize nesse jogo aí. Mas a Elize não bota as aranhinhas pra tancar a lança e bate na Nidalee, não? Hum, é porque a Nidalee tem muito alcance, tá ligado? A Elize nessa matchup tem que ser oportunista e pegar a Nidalee dando face check. No matinho, né? Tá ficando no matinho. No matinho, é, é. Ah, os caras tão rachando, velho. Os caras tão morrendo de rir. Gente, os caras tem Renekton e Nidalee. O que esses caras vão matar o top lane? Eu nem sei qual vai ser o top lane ali, mas ele vai morrer umas 10 vezes. É, o Renekton pode ser mídia. É, o cara jogou de náutas os mídia. Nesse metinha de náutas os mídia aí, o do Imbi ganharia esse mundial aqui, não? Ele já não tava. É o meta dele, né? É o meta dele, pô. Daqui a pouco aparece o Rambo. Pô, a gente, vocês acham que a gente não tá num meta um pouco fora do internacional, não, mano? Porque o Croc não tem a Senidalee, né? Ou tem? Não, não, não tem. Já falei. Tipo assim, os nossos piques, eles vão ser os piques do CBLOL. Eu acho que, individualmente, o Croc, ele deve ser bom com todos os piques que tão aparecendo. Nidalee, Kindred, Kha'Zix. Só que quando transfere isso, a nossa região, ela não gosta de piques novos na Jungle. Os piques, eles sempre ficam solidificados ali, tipo, numa Alcai, numa Sejuani. E eu acho que essa é a pull dele até o fim do campeonato. E muda muito o jogo, né? De você ter um Kong Jungle pra ter uma Nidalee Jungle, né? É outro game. É outro jogo, é. É outro game. Tipo assim, quando tem esses piques scary na Jungle, 90% é sobre os teammates do Jungle, os outros quatro. E nunca sobre a capacidade individual do Jungle, tá ligado? Porque a grande maioria consegue desempenhar. Só que o problema é que as pessoas precisam entender que, por exemplo, Nidalee não é muito sobre Gank. Ela é sobre Power Farm, ela é sobre Dain Vente. Ausente, Nidalee boa, tem que jogar. É, não, não, é. Tem que eu discordar. O Nidalee é um campeão que tu precisa ser um deus mecanicamente pra jogar. É, tem que ser um deus, tem que ser um deus, pô. Tem que ser, tipo, ó, um cara que joga de Jungle Carry e tá proficiente com a Nidalee, spamando o jogo com ela porque é um campeão difícil mecanicamente e você tem que estar pronto em todas as situações do jogo. E, inclusive, quanto ao Croc, eu lembrava que eu tinha visto ele de Nidalee, eu fui pesquisar, ele jogou no jogo 4 entre Red e Hensga final de 2021. Ele jogava bastante de Nidalee. Tinha dois coreanos que estavam aqui nessa época aí que era muito bom, que era ele e um da Kabum. Eu não lembro o nick da Kabum. O Wiz era bem. O Wiz, o Wiz. Não, não, não era o Wiz, não. Não era o Wiz, não. Era um outro. Era um outro. Eu acho que era o Ryan. É, acho que era o Ryan. É, acho que era o Ryan. Ele era mono Nidalee, tá ligado? Ele pegou, acho que uma vez, e a Nidalee era permaban. E o Shrimp, jogava vôlei? Ele jogava de Nidalee? Eu não lembro. Jogava. Do que o Shrimp não jogava? É, o Shrimp era deus. Eu gostava muito da Rek'Sai dele, tá ligado? Rek'Sai dele era embaçada. Nossa, contra o Turtle era muito divertido de jogar, velho. É legal jogar com o Django melhor no time, né, Oiza? Nossa, é muito bom, velho. É fácil, né, velho? Faz tempo que eu não tenho isso, mas era muito bom. Meu Deus. Ai, velho. O Shrimp dava uma facilitada no game, né, Izinho? Muito, muito. É tipo assim, o Django tá bote? Não, o Django tá aqui, ó. Ele pingava em cima do cara. Se tu botava um trinket azul em cima de onde ele pingou, o cara tava lá, pô. O cara tava lá. E não foi campeão porque, Izinho, o que que deu? Ele foi, né? Porque eu sou ruim, porque eu sou ruim. Sou ruim, ué? Mas a gente tá falando do Django, Minerva. Não precisa ficar com ciúme, Minerva. Não precisa ficar com ciúme, Minerva. Eu sou Django, né? Eu estou tomando ali de revés de gay, o Doug. Não, fica com ciúme, não. Mas o Shrimp, ele ganhou também. Não ganhou ou não? Ganhou, Bel. Não, com ele. Não, com ele. Ah, tá. Não, mas eu não ganhei. É, entendi, entendi. Mas também não tem como, né? Eu também passei por isso aí que o Shrimp passou, tá ligado? Você chega na final, mas você olha pro lá, tá o Ezinha, tu já sabe que a Zica tá... E eu que olhava pro lá, tava o Ezinha e o Otava, tu tá cash. Na mesma final, tá ligado? Eu já falei, aqui acabou, pô. Aqui acabou. O que que eu tô fazendo nessa final, véi? Vou pra casa. Pô, mas nessa época eu não tinha sido vice ainda, pô. Ah, foi o primeiro, né? Começou ali, né? Foi, começou ali a história. Quis começar a carreira junto com o Takeshi? Quatro, quatro. Quatro vice? CBLOL, CBLOL. Contando os outros campos, tem mais de vinte. CBLOL é quatro. Pô, eu sinto saudade dessa época, mano. 2014 e até um pouco... É, foi mais 2014. Tipo, o cenário era open, né? Então você tinha esses campeonatos que era a mesma galera do CBLOL. Era muito legal. Só que daí tinha começo, meio e fim, né? Eram várias copinhas, né? Tipo, eram copas, né? Ao longo do ano. Era bem legal. Inclusive, quando eu fui campeão em 2014, o formato do CBLOL era muito esquisito, velho. Eu fui campeão, tipo, com quatro séries, eu acho. Cinco séries, no máximo. Era porque aquele bagulho regional, não era um negócio assim? Bahia, na tela aí, hein? Então, eu não me lembro. Talvez o Milon, que tem a memória boa aí, ele se lembre. Pô, pior que eu, que tem a memória boa, também não lembro, não. O Minerva, eu lembro que, tipo... Não, a gente já caiu direto na semifinal, não? Sei lá, velho. Não, não. Eu joguei três séries antes da final, ou quatro séries. Inclusive, a semi foi contra você, né? Lá na Cade. Então, e a gente só jogou a semi desse campeonato, entendeu? Ah. Tipo, eles botaram a gente, porque a gente ganhou o primeiro split, direto na semi. E daí a gente jogou uma semi MD3 e tava fora, tá ligado? Não tinha Lauer, não tinha MD5. Imagina os fãs da Pain chorando hoje em dia. Ai. O Late Invade Botlane, velho, com a Nidalee. E o cara perdeu toda a vida, os jogos mortais aparecendo. Bom, aqui acabou, né? Acabou já? Já acabou, juro. Mano, eu tô gostando muito de todo mundo estar usando o nível 1, tá ligado? É muito importante isso. Pra uma Nidda, por exemplo, invadir uma Elise em level 1. Opa, opa. Vai ter jogo. A Rakan tá subindo, a Rakan tá subindo. Epa! Morreu, morreu, morreu. Iiiiii! Morreu isso? Morreu, tipo, lãdivo na equipe da R7. Legal, hein? Do BDF ele mandou aqui no chat? Ó o BD, ó o BD, ó o BD, ó o BD, ó o BD gap. O Mirel tá dando o gap de Aurelion, tá? Nossa, mano. Punindo o Invade, né? Ah, tá rolando o Game, o Game é o Go Game. O Game jogado. O baiano deles agora, o Hino tá tipo... Mano, o Hino tá estralando lá, o Hino tá estralando agora no México, apê, gente. Mano, que legal, mas, velho... Botou a versão estourada já, tá ligado? Que já é o hype, né? Que já é o hype total. O Iagão tem que ir base, tá? Senão ele vai ser solado. Ele não tem biscoito, né? Pelo visto. Já usou, acho. Caralho, tá fudido. O Cometa é uma runa muito hype, né, velho? Tipo assim, com qualquer campeão que tem slow, é muito da hora. O cara mandou no chat, o baiano mexicano já tá mandando uma pizza pra eles já uma hora dessa. Mano, ó aqui, ó o Oddy, ó o Oddy. Matou, 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 matou. Beitou o Flash com o W. Ele mata, ele mata, auto-ataque. Matou. Mano! Legal! Mano! E o late game aqui dessa Rainbow Seven é legal, hein? Não, para, para, baiano, você não tá cogitando, né? Não hype, não hype, não hype. Tá bom, tá bom. Você não tá cogitando, né? A gente tem que dar uma emoção, Ezinha, no jogo, pô. Tem que falar. Que isso, calma, pô. Ô, mas tá rolando, hein? Tá rolando o Gap aqui, não dá não? Aí! Ô, o Mirel ficou bravo, mano, do jogo passado, tá ligado? Ele tá jogando... E agora eu não consigo DNA, mano. Ele tá jogando agressivo de Aurelio e tá dando pau num Jace, velho. Ah, e o Odd poderia ir pro top, velho. Fazia o Aronguejo e ficava lá camperando o top. Ele volta lá, ele volta lá. Será que isso aqui... Ô, baiano, será que isso aqui é um teaser, uma prévia do Okaida no Cebolão? Me parece muito, viu? Dando o gap no meio de já na Lady Face, né? Nossa, mas aqui acabou o sonho. Nossa, mano. Ah, jogos mortais. Mas e o top lá? Elis matou o top, Elis matou o top. Nossa, que jogada linda, da Anida, viu? Nossa, que jogão, hein, mano? Olha o top. Caramba, 5, 1, 4, 1. Não adianta o top e o min de ganhar se a bot lane feedar, velho. É, bota não ganhou, bota não ganhou, bota não ganhou. Ah, Elis tá campando o top, tá ligado? Dito isso, não muda nada. Acabou o jogo no bot. Tá vendo, Minerva? Tu fica campando top, não adianta, mano. Não adianta. Olha lá o ADK, o 18 farm tomando dive. Vai fazer como ali? O Minerva campar top aonde? Que ele tá farmando dois campos ainda nesse momento. É, é verdade, é verdade. Uma hora dessas, a Elis ia estar farmando, era tudo os campos da jungle. My bad, guys. My bad. Não, mas de Elis e o Minervinha, ele é proativo. Ele deu um v9, então. Ele passa o tapetão. De Elis ele ganca, de Elis ele ganca. Acho que o único moleque que ele ganca, bota a Elis. Elis e o Minerva é o Aladim, velho. Ele ganca todas as lanes. Vamos ver se a Bibi Bibi vai fazer Drake esse jogo, porque no jogo passado eles nem fizeram Drake, eles ganharam sem Drake. A gente fez com 15 minutos. Cara, mas esse Mireu leita legal, né? É, ó a leitada, ó. Vai pra cima. Oi. Ó. Mano, ei. Batou, batou, batou. Ah! Mano. Ei, gente. Gente, mano. Tem um bagulho acontecendo aí, viu? O Tim não falou sobre esse Aurelion Sol aí? Falou, ele falou que pode jogar. Olha a botlane. Nossa. Olha a botlane. Olha a patifaria acontecendo já. A nidade ali é boa, velho. O Tim falou desse Aurelion Sol aí, velho. Que a galera tava jogando bastante, né? Aí na... E ele falou que ele treinou, ele treinou. O cara tá fazendo 3v1, pô. O V3. Pro um cara que joga... Epa. Não, tem purificar, tem flash, tá de boa. Eu de afélio. Mas, ô, Mireu, pro um cara que é main kindred, né? Pra ele jogar de nida ali é dois palitos, pô. Dois palitos, dois palitos. Só muda o adelo pro AP, né? E a gente vai voltar o jogo de pressão da equipe da BRG. Cara, olha a diferença de XP em nível, Lagos. E a linha é muito bonita de... Ô, Cion. Que era assistida. Nossa, lá, flechou pra frente. Mano. Ai. Nossa. É que Luluzinha é muito forte, pô. O Gold tá spamando o Luluzinha, tá? Ele adora jogar de Luluzinha, velho, o Gold. Ai, será que ela pega? Eu diria, né? O Gold entra no draft e falava assim, dá Luluzinha pro pai. E quando era Django, era nojentos, pegando o Luluzinha no meu time. É, isso mesmo. Quando era Django, ele reclamava. Virou super, só quer jogar de Luluzinha agora. Se pegasse o Seraphine, ele quitava já, tá ligado? Ele intava o jogo. Ele quitava propostamente. E agora ele quer só isso. Agora ele viu como é roubado na lane, só quer jogar com isso. Amália. Esse bong aí tá legal, mano. Acho que ele... O bong e o Mireu conseguiram bater a gameplay aí. É, são dois coreus, pô. É. Achei da hora esse ao Luluzinha. Achei da hora esse ao Luluzinha. Mas como que acerta? Você é a mais lenta do jogo, mano. Ele precisa do EW. A gente tem que trazer o Brucer pra poder comentar um... Nossa, que setup legal. Nossa, que... O Mireu. É insano na leitada. Ele é insano. Ele é insano. Mano, que play bonita, véi. Pô, esse cara não ganha esse jogo, não. Pô, esse cara vai ganhar esse game, Di. Pô, eu acho que esse cara aí que ganha esse jogo... Ele não ganha, não. É bote como é que tá, mano. Nossa. Pera aí. Seou, seou. Mata, mata, mata. Ai, NT, 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 NT. Baiano foi dar roaming no mídia, eu morri. Ô, detalhe, tá? A Aurelion está com 67 stacks ali. A gente tá aparecendo. 70 agora. Isso é bom ou ruim pra... Bom, é bom. Muito bom, né? Bem bom. Layout incrível, velho, da Riot. Gostei muito, eu gostei muito disso aí também. Cabe um desse no nosso CBLOL, viu? Cabe um desse. No Cebolão cabe também, será? No Cebolão cabe também. Não, no Cebolão é 100%. No Cebolão é old já, pô. Tá lá, já. A gente tem essa tecnologia, Baiano? Tem, tem. A gente tem esse layout? Tem, tem, tem. Temos essa tecnologia aí pra utilizar. Oi, eu tava falando, a gente tem que trazer o Bruce pra assistir algum jogo dessa Rumble 7 antes dele ser eliminado, né, mano? Porque a gente precisa ter o conteúdo do Bruce comentando o jogo do Bong, né? Isso tem que acontecer. Do host duplo. É, o host duplo, mano. E esse conteúdo tem que acontecer. Esse re-actão morre, esse re-actão morre. É, é. Tá meio viajando. O que que esse cara tá fazendo? Pô, matou ainda ali junto ainda. Vai, Bong. Não, eu tenho flash. Ah, ele flash atrás? Ele flash atrás, pô. Não, que isso, Bong. E tu morreu, Bong. O Milão está por certo. É a skill mais lenta do jogo. Eu falei pra você, pô. É muito ruim o que é dele, cara. Não é, não é, não é. Porque o cara é chinês. Por isso que ele correu. Se fosse um brasileiro, ele não se tomava. Fosse o Ezinha, então? Meu Deus. E outra, o Ezinha, ontem eu falei que quanto mais video que a Santi tem, a skill fica mais rápida. Só que é a animação da skill. Tipo, o bagulho... Não a velocidade, né? Bem pouquinho. É, ele fica bem pouquinho. O tem! É pra dar chanke pra não tomar dive, pô. Mas vai tomar. Ah, não vai. Os caras estão vindo defender ele. Caraca, onde o Yagou? O Yagou tá bom, na moral, velho. Mano, dá um time pro Mireu, por favor. Dá um time pro Mireu, velho. Não, dá uma bot lane. Dá uma bot lane pra esse time. NT, Mireu. Lodge, Mireu. Mireu? Que Mireu! Mid lane da Rumble 7. Perfeito. Stream? Coi stream, rapaziada. Coi stream. É, mid lane da Rumble 7. Mas a Elise tá ok no jogo também, né, Minerva? A Kenner ali tá forte, mas... Ele tá jogando bem, não? Tá, tá jogando bem. É que o bote se fodeu muito. O cara falou ali, ó. A luz ficou entre ele e o Lava. Existe mesmo essa informação aí? Que a luz ganha... Não é possível. Eu só acredito no Shoutana. Eu acho que aconteceu isso aí. Eu acho que aconteceu isso aí, mano. Ô raposo. Aconteceu isso aí, mano. Ô raposo. 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 Eu acho que eu não matava assim, ó. A Lulu não gastou nem ao Rio. Nem útil, Bahiano. A Lulu não gastou nem útil. Essa é a noção do nosso ADK. Eu tô muito triste, pô. Ô raposo. Ô raposo. Ô Mireu. Não, Mireu. Faleceu, Mireu, faleceu. Botar aquele meme, faleceu. Tadinho do cara. Ô que triste, velho. Ah, valeu, velho. Valeu, Aurelion. Ô, pelo menos deu pra ver que o boneco tá forte, né? Nossa, eu tô... Ué? Tá tentando evitar dive. Mano, caiu até um do bote do midi com 12 min, cara. Ai, 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 errou. Anotou, anotou. Eles e boas sim, ó. Nem precisa de cocum. Ô, posso falar? O baiano mexicano, nesse momento aqui, está honrado com a equipe dele, guerreira. Seis quilos pra cima da Bilibili, tá? Vou falar a real. O baiano mexicano, nessa hora, está honrado. Ele se sente representado. Porque, mano, oito a seis contra esse time aqui, você come a vitória, pô. Bom demais. A galera... Guerreiro! 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 Time de guerreiro! É, o Ilha das Lendas tá mandando uma dessa, o Ilha das Lendas é mexicano agora. Muito legal, velho. Mas, ó, vou falar, o chat vai concordar. É muito melhor você tomar o estompe no primeiro jogo e jogar melhor no segundo do que o contrário. Porque daí você não dá falsa esperança, você já entra com a expectativa baixa e é surpreendido por uma gameplay dessas bonita, tá ligado? Aí foi uma palavra. Mas é verdade. É, porque os caras saem da série, a gente saiu da série ontem triste, né? Esses caras que vão sair felizes, tá ligado? Da Rainbow Seven. Os caras vão sair felizes, porque no segundo jogo tá conseguindo o oito, a sexta tá bom. Isso aqui é histórico, pô. Saiu as três primeiras torres com todas as barricadas, velho. Nossa, os caras pegaram quinze barricadas, gente. Mano, os caras pegaram quinze barricadas. O que que é isso, mano? Nem sabia que existiam quinze no jogo. O pai conhece. O pai conhece. Conta quatrocentos e oitenta ali em cima. Olha os itens da Jinx e olha os itens do Afelis. A Jinx tava com sete mil e quatrocentos de ouro, eu acho, e o Afelis tava com três mil e oitocentos. Olha lá, ali é o dobro, velho. Eita, mireu? Esse reanecto é leitado, tá, se ele bobear. Mas não tá leitando. Não, é porque ele tem que correr. Ih, a leitada de costa. Demorou, demorou, pô. Demorou a leitada de costa aí, velho. Ó o mid ganhando no farm. É o único ali, ó. No gold. Twitter, Red Games, o que que aconteceu, produção? Bota na tela aí. Estão falando que cagaram na porta do office. Ah, velho. Não, não, não. Deixa eu ver, peraí, um segundo. Não, vamos ver o intervalo. Calma, calma, calma. A produção vai preparar o conteúdo e daqui a pouco vai acabar esse jogo e a gente vai ver. Calma. Vamos manter aqui o foco no game. Pois é, linda. Que doideira, hein, mano? Nossa! Que isso? Só uma lança. De graça, de graça. Ih, o cara tomou em cá na lança ali, pô. Mas não conseguiu desviar da lança também. Ele simplesmente... E essa Nidalia aí, Minervinha, tá certo? Tá certo. Caralho. O pior que eu vi aqui é true, mano. Colhedor noturno nela é o melhor item de todos os velhos. Olha aí, é uma lança só e vral. Isso porque esse Aurélio, ele tem reline, né? Que dá bastante vida. Antes hateava, né? O LS lá, ele hateava esse item na Nidalia, mas eu acredito que hoje, depois dele ter sido o bufado é bom. Esse item, o colhedor, ele é um item que as pessoas não dão nada pra ele, mas ele é muito bom. Por exemplo, ele é muito bom na Elisa, ele é muito bom na Nidalia. O Iagão tá muito chutado que tomou o gap do Mireu, tá? Tá. É que os caras acham que fica puto, né? Sim. De perder a lane pra esses caras, tá ligado? Com certeza. Mano, 16 minutos, 10k de gold. 9k. Eu tenho essa Nidalia? Tenho, né? Tenho, tenho. Antigamente não era bom de Nidalia, o Minevinho. O que que aconteceu? Ah, fiquei velho, né? Hoje eu não tenho não, sendo sincero. É, Nidalia é campeão de cara novo, pô. É, boneco de... Pô, mas o Minevinho antes ele era muito chato, ele gostava muito desses jogos mortais de Nidalia, tá ligado? É, porque eu lembro, ele fazia muito isso aí. Ele tem, ele tem, ele tá com vergonha só, mas ele tem. Não, 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 hoje em dia a minha Nidalia é potra, sério mesmo. Tentei algumas solo kills aí, mas foi feio de ver, tá ligado? Mas o que aconteceu? Por que acontece isso? Ah, o tempo passou, Baiano. O tempo passou, a prioridade é outra. A prioridade aqui, ó, é... Hoster. Tá ligado? Não é Gameplay de Nidalia. Entretenimento, velho. Tá focado no conteúdo, então, né? Focado no conteúdo. Se eu treinar, eu fico bom. Nossa, a Elise ficou doida, a Elise ficou doida. Matou, tá tadinho. Tem! Sabe o que... Baiano, sabe o que seria legal? Nossa, aleitada! Se a ult do cacete, ele fica com metade da sua vida também, né? Não é? Sim, sim. Porque ia ficar metade da vida do inimigo, 50 e 50 pros dois lados, tá ligado? True. Também acho. Eu, que sou só planer, também acho. É! Não me parece balanceado isso, velho. Olha as ideias, olha as ideias do... Que isso! Sabe o que é o mais louco? É um AD carry falando uma merda dessa, né? Esse aqui é o mais louco, a Caldito foi de um AD. Mano, o inibidor 18 min, o cara vai deixar cair a R7? Vamos ver. Não vai. Vai, vai, vai. É, eu acho que vai. Por que ele tá matando os minions? Meu Deus, cara. Deixa cair, deixa cair, deixa cair, mano. A única chance que vocês têm é não deixar. Ah, velho. Não querem ganhar, não querem ganhar. O cara nunca jogou solo queiro. 12k de gol em 18 minutos. Esse aqui vai acabar em 21, tá? É 23 meses aqui. 21 e 30. Nossa, esse... A Félix, ele teve, acho que a pior partida competitiva de toda a vida dele, velho. Não vai existir uma pior do que essa, tá ligado? Ele não jogou, ele não conectou esse jogo. E não vai. E não vai. E nem vai, eu acho. O Bim foi solado na primeira partida e nessa ele foi campado. Esse cara tá muito puro. Boa sorte pra quem enfrentar ele na próxima série, né, Márcio? Boa sorte, porque o cara vai estar 100% modo sério. Ó, ó, ó. Ó, ó. É fácil, né? Tanto que ele nem ficou feliz, ó. Deu, solou, mas nem ficou feliz. Tadinho do Mireu, velho. E o Guerreiro no chat ali, ou o Capitão Pai que tá perguntando. Eita, pera. Nicolou aí, ô, velho. Mano, será que cai dois inibe já em 19 mil? O cara vai pro inibe. Não, o cara tá perguntando que dia que abre as inscrições do Cebolão, rapaziada. Novidades em breve, tá? Nos próximos, nas próximas 48 horas aí, bastante coisa vai acontecer, fiquem ligeiros. Ó, matar um, matar um. Iagão. Caralho, olha o Elke desfiando, velho. Nossa! Tô falando que esse cara é bom, velho. E dali não dá, velho. E dali não. Jinx, muito roubada. É muito roubada. Agora, Baiano, uma dúvida, Lec. Time do Ilha das Lendas joga o Cebolão? Mano, eu acho que tipo, pô, tá ligado? Vou falar a real. Ganhar ali do Rave dos Bagres, ganhar da Laude, isso daí é um patamar. Tá na nossa alçada. Isso aí é um patamar que a gente já conseguiu chegar. Agora, Cebolão, eu acho que a gente não tá preparado ainda, Minerva. É o nível acima, tá ligado? Os caras estavam escrimando já, Baiano. Nick Link, Keio, Cortesia, Hanabi e Diners. Tá ligado? Eu tava treinando. Você acha que você iria se divertir, Minerva, jogando contra uma porra de um time desse? Não, não. Nick Link, Daenerys, velho. Tá ligado? Cortesia, mano. O time do Lord Sam tá escrimando há três meses, pô. Ó o Barão, ó o Barão, ó o Barão. O Lord Sam é o outro patamar mesmo, o cara é tryhard. Ih, 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 ih. Roubou. É, aqui o Chum perdeu 10% de salário. É, perdeu. Aqui ele perdeu. Detalhe, hein. Pessoas que estão escrimando para o Cebolão, escrimem à noite, porque daí eu consigo reagir. O Gaze e Miro vai reagir ao treino de todos vocês, viu? E tem um time... Ontem, sabe quem tava treinando ontem pro Cebolão também? Que vocês não falaram? O Martin Kenzie, tá? Eu vi, o Kenzie. Tá com o time, né? Tá com o time do Kenzie. O time dele. O time dele é... Quem que é, Minerva? O time do Kenzie? É o Kenzie, do Duelista, o Quindinho, eu acho, e quem mais... Ah, eu não lembro. Eu custalei assistindo o Kenzie ontem até a tarde. Peraí, tem que lembrar dos bonecos pra poder lembrar dos jogadores, tá ligado? É Fido, Riven, Catarina... É, eu acho que o Quindinho tava no outro time, o Quindinho tava contra. O Quindinho tava contra ele. Tava contra ele? Não, não, acho que tava com ele. Tem um cara que é mono-rumble, midi. Não, o Quindinho tá no time dos, cara. Ah, é verdade, é verdade. É o Given, o Given. É a Dot 1 e Ordo, é o mono-rumble, que tá no time dele, é verdade. A The Carry? Não, não, é... Ah, aí não sei. Não, eles não têm a The Carry, tá ligado? Tipo, é cada um possível. Às vezes os caras mudam lá na hora do game. Não existe a The Carry, se não se botando. Não existe o mono-shank e tem a The Carry, tá ligado? Então, é por isso que os caras estavam importando da Europa, a The Carry e o mono. Tem um cara falando que tem mono-zai-rakan, pô, lá. Ou mono-zai-rakan também seria o forte, hein? Forte, hein, mono-zai-rakan? Não, 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 canalha. Certeza que o cara, ele virou main-zai-a nesse patch que o zai-a tá roubadaço, tá ligado? Tem que ter uma regra aí que ele tem que ter bastante jogos de zai-a, viu? Que se não fica apelação, mano. Imagina, um cara de zai-a-de-carry com... Mas tem a regra, ele tem que ter mais da metade do jogo só com o próprio um campeão só, tá ligado? E mais de um milhão de maestria, eu acho. Tem que ser um campeão. Penta, ó o penta, ó o penta do Elk. Penta, penta. É não. Triple? Triple. É penta, é penta. É só deixar, é só deixar. Não, dá o penta, dá o penta. Vão, entra lá, entra lá, entra lá, entra lá. Alguém toca pra ele. Que isso? O Elk é muito silêncio e trabalho, né, mano? Mas por que o time dele não deu o kill pra ele, mano? Mas falando da True aqui, canalha, eu odeio, mano. Tipo, tinha que dar um penta, pô. Não, não tinha não, mano. Eles foram rapelados já, Isa. Tá caralho, mano, pô. Tipo, ninguém lembra de quadra, tá ligado? Então, tipo, isso aqui cagou, tá ligado? Cagaram. Eu não queria ter tido parte da história, mano. Ó, vamos ver os caras da Rainbow Seven lá, ó. Tão meio tristes, mas não tem o que fazer, né, rapaz? Esse aqui é o jogo que a gente falou. E, mano, 10 e 20 já acabou a série, tá ligado? Eu tô falando, eu tô com medo do MSI já acabar antes de meio-dia, velho. E aí